E infelizmente, nesse tipo de plataforma, a gente não pode fazer como faz presencialmente, que é, na verdade, bater um papo a respeito do assunto. Então, por isso que vai ser mais um monólogo. Mas eu agradeço a todos que estão presentes aí. Boa tarde a todos. Se tiver alguém do Cazaquistão, boa noite. Então, vamos começar aqui. A agenda vai ser basicamente essa, a introdução. A gente vai falar um pouco sobre os conceitos dos macerais dos carbões, os inércios reativos, de onde vem isso. A relação dos inertes com a qualidade do coque, principalmente a resistência do coque, tanto a fria quanto a quente. Aí, depois, a gente passa para uma revisão, uma visão geral das fontes, que é tipo um background, né? E uma discussão a respeito da influência dos inertes na qualidade, né? E como isso pode ser administrado na operação. Então, inclusive, tem um exemplo prático que eu peguei de um trabalho que o Guilherme fez em 2011, foi bem interessante. Eu juntei com umas informações que o site deu também, vocês vão ver depois. E o terceiro item seriam alguns resultados experimentais para corroborar tudo que a gente vai ver com relação a essa questão, a relação entre os inertes do carvão e a qualidade do coque, né? Mostrando os efeitos, né? De se usar carvões de baixo teor de inertes na qualidade do coque. E depois as conclusões. Então, a gente começa aqui com a introdução. Bom, a maioria do pessoal do Metier sabe disso, né? Mas o carvão mineral é originário de florestas que foram soterradas entre 200 e 300 milhões de anos atrás, né? Então, a origem do carvão são plantas, né? Os principais componentes dessas plantas geraram o que a gente chama dos grandes grupos de macerais, que são as hexinitas, né? Que são derivadas de estruturas das partes mais resinosas das plantas, né? As folhas, os esporos, né? Aí tem uma figura mostrando uma visão, por microscópio, de uma hexinita, né? Ah, tem outras formas. Essa aí é a clássica que todo mundo conhece, né? Sempre foi apresentada nos seminários, nos cursos da BM, né? Esse maceral representa algo em torno aí de até 10, 15% no máximo dos componentes do carvão, né? Aí, as vitaminitas, que é o principal maceral e é o maceral mais importante, né? É o componente mais importante do carvão para quem usa carvão betuminoso para produzir coque, né? E são estruturas derivadas das paredes celulares das plantas, né? E é das partes mais frondosas, né? Dos troncos, dos galhos, das árvores, né? Então, é o grupo maceral mais abundante. E a visão da vitrinita, ela é bem característica, né? É um componente fácil de identificar quando visto pelo microscópio. E aí vem a inertinita, que são as estruturas derivadas de partes alteradas, né? De material degradado. Antes e durante a carbonização dessas plantas, né? E aí que tá, né? É um componente que tem um aspecto parecido com esse, mas logicamente isso aí é só um dos aspectos, tem vários aspectos, né? Esse aí, inclusive, é mais parecido com o carvão vegetal, porque uma parte desses inertes também são originários de material carbonizado em incêndios, nessas florestas pré-históricas, né? E a grande questão desses inertes é que a variação, em termos de quantidade, ela é muito grande. Então, ela vai de 5% até 40%. Então, você tem carvões com esse constituinte em baixa quantidade, que é o nosso foco hoje aqui, né? Falar dos carvões de baixo teor de inertes, até 40%. E, bom, esse é o principal problema de quem vai produzir coque, né? E que é que esse coque tenha uma qualidade, uma resistência adequada para ser consumido nos outros fornos, né? Então, aqui embaixo, aqui, deixa eu... Aqui, a gente tem como se calcula, né? A quantidade de reativos e a quantidade de inertes no carvão, né? Esse é um cálculo mais tradicional. Que são as vitrinitas, materiais reativos. As liptinitas, né? Que são as exinitas. Esse maceral, durante a coquificação, ele é todo volatilizado, né? Mais um terço de um componente das inertinitas, que tem um comportamento dúbio, né? São componentes que têm algum nível de reativos, né? São as semifusinitas. E os inertes, que são as inertinitas, né? As fusinitas, microinitas e mais as semifusinitas não fusíveis, mais a matéria mineral. Bom, como é que foram formados esses depósitos, né? A maioria dos depósitos do hemisfério norte, eles foram formados na... Durante a existência da Pangeia, né? Que é aquele megacontinente que existia há 300 milhões de anos atrás, né? Na região mais equatorial. Então, na região equatorial da Pangeia, tinha várias florestas, né? Tropicais, né? A gente conhece bem aqui no Brasil, né? Tem várias florestas aqui, com plantas bastante frondosas, né? E bastante, digamos assim, material para formar os depósitos, né? E uma segunda formação significativa foi durante o período permiano, né? Quando a parte sul da Pangeia, que se chama de Gundoana, né? Era uma região mais fria, ela formou florestas já de uma característica um pouco diferente, né? Com plantas mais adaptadas para regiões um pouco mais frias, né? Menos que isso. Que formou, depois dos movimentos tectônicos e separação da Pangeia, os depósitos que a gente conhece hoje, né? Hoje, a gente tem uma disseminação de depósitos de carvão ao redor do mundo todo, né? Mas com uma grande concentração aqui no hemisfério norte, né? Estados Unidos, na Rússia, Europa, China, todos eles muito ricos em carvões, né? E na região da Gundoana, né? Os principais depósitos, na Austrália, no sul da África, e no Brasil também tem, né? No sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, depósitos significativos, mas com a qualidade não muito adequada para se fazer COC, né? Então, a origem desses depósitos foi nesses períodos geológicos, né? Bom, e a distribuição e a quantidade, a qualidade desses carvões, incluindo o teor de inertes, foram influenciados por essa dinâmica, né? Ao longo de milhões de anos. Aqui é uma distribuição, né? Mostrando mais ou menos aquilo que eu falei, né? A grande quantidade das reservas do hemisfério norte e algumas reservas do hemisfério sul, né? E aí já com relação à influência do inert, né? Aí a gente tem uma foto que foi tirada de um relatório do site, né? Na Nippon-Chill, mostrando uma foto microscópica do COC e mostrando uma inertinita, né? E algumas fissuras, né? Criadas a partir dessa inertinita. Então, a resistência do COC, né? Medida por teste de tambor, pode ser o DRI, o MICUM, o ICID, STM, tem uma dependência muito grande, né? Da relação, em relação à quantidade e o tamanho desses inertes presentes na mistura coquificada, né? Aqui também, a partir do trabalho do SAI, ele fez um experimento, né? Adicionando inertinitas em determinado carvão. E concluiu o seguinte, que à medida que você aumenta a quantidade de inertes de tamanho maior, né? Do que 1,5 milímetro no carvão, a coquificar, a resistência do COC diminui. Isso, logicamente, em função desse efeito, né? Que é inertes muito grandes, que não tem o mesmo comportamento da parte reativa do carvão. E não consegue, né? De uma certa forma, aglomerar essas partículas mais grossas, de tal forma que ele não se transforme num núcleo de trincas, né? Então, um aumento da quantidade, um aumento do tamanho desses inertes, vai gerar mais trincas no COC e, consequentemente, reduzir a resistência do COC como um todo. Porque essas trincas, elas vão disseminar na massa de COC e, logicamente, quando tiver alguma solicitação mecânica, o COC vai quebrar nessas trincas e vai reduzir o tamanho das partículas de COC. O outro efeito dos inertes no carvão é na resistência quente, né? Então, esse gráfico, o que ele mostra? Uma relação de inertes em relação ao CSR, né? Com curvas de ISO reflectância, né? Então, aqui aumentando o ranking do carvão, né? Que é a reflectância da vitrinita. E, aqui, a gente tem a quantidade de inertes e o CSR. A janela de blend, ela ficaria mais ou menos aqui, com reflectâncias entre 1,05 e 1,20, né? Um pouco mais. E, normalmente, as misturas têm níveis de inertes entre 20% e 30%, né? Por quê? O ranking, ele determina, de uma certa forma, a partir do momento que o carvão foi coqueificado, né? Texturas com índice de anisotropia um pouco maior. Ou seja, as partes reativas do carvão, elas geram estruturas no poque mais anisotrópicas, que são menos reativas. Ou seja, um ranking mais alto, índice de anisotropia mais baixo, poque menos reativo. E menos quantidade de inertes. Os inertes geram texturas mais isotrópicas, né? Então, quanto menos inertes estiverem presentes na mistura, mais texturas anisotrópicas vão haver, né? E o coque, em função disso, também fica menos reativo. Então, inertes, menos inertes, significa um coque com uma reatividade mais baixa, né? Com texturas menos reativas. Então, a estrutura, como o coque fica menos reativo ao CO2, a estrutura fica mais preservada e, consequentemente, o CSR, né? Que é a resistência após a reação de Bordois, tende a subir. Então, o inerte afeta a resistência a frio, em função do nucleamento de trincas, e afeta a resistência a quente, em função da geração, da derivação, para texturas mais isotrópicas, texturas mais reativas. Bom. Uma evidência prática, né? Desse efeito dos inertes, a resistência do coque, a gente pode verificar quando a gente consulta, né? Equações empíricas de previsão de resistência de coque, tanto a frio quanto a quente, que diversas usinas, né? Quem é do Metier sabe que isso aí é uma necessidade, você desenvolver equações de previsão de qualidade, tanto de resistência, tanto a frio quanto a quente, para os seus modelos, né? Cada usina tem a sua, tem diversas equações aí, lineares, segundo grau, tem diversas equações feitas ao redor do mundo, né? pelos engenheiros e pesquisadores dessa área, né? E aqui, nos dá uma boa indicação de que, realmente, essa questão de inerte é uma preocupação que foi modelada, né? Então, o que a gente vê? em várias equações, expectâncias negativas para o teor de inerte, ou marcelais inértices, né? E para o CBI também, que é um índice que mede o balanceamento entre inertes e reativos no carvão, e quanto maior, né? Significa que tem mais inerte, tá? E expectâncias positivas, né? Para a quantidade de marcelais reativos, principalmente as 20 mil. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, no caso dessa equação usada por uma usina brasileira, o fator aqui de CBI com expectância negativa, ou seja, mais inerte, menor o DI. São duas faixas de CBI, né? Uma abaixo de 1,60, outra acima de 1,60 de CBI, mas com expectância negativa, ou seja, mais inerte, menor o DI. Essa outra aqui da Acryl, aquele laboratório lá da Austrália, também com expectância negativa para o inerte ao quadrado, aqui uma equação de segundo grau. Aqui, essa equação de uma usina lá da região do ZKT, né? Japão, Coreia e Taiwan. Também com expectância negativa para a teoria de inerte, né? Quanto maior o inerte, menor o DI. Aqui, o CBI, mais ou menos parecido com essa abordagem aqui da primeira equação de uma outra usina lá da região do Japão, Coreia, né? E essa outra aqui, que é da Vale, né? Que também mostra uma expectância positiva aqui no caso para o teor de vitrinitas, né? Nascedades reativas. Ou seja, quanto mais vitrinitas, melhor o DI. No caso do CSR, a mesma coisa, né? Essa equação para uma siderúrgica brasileira. Expectância negativa no total de inércia para a CSR. aqui, uma expectância negativa, na verdade, positiva, né? Porque aqui é 100 menos a quantidade de reativos com expectância negativa desse fator aqui para influenciar no CSR. Aqui, uma expectância negativa para a inerte inita. Aqui, teor de inerte total. E aqui, positiva para a vitrinita. Então, o conhecimento geral, como a gente poderia dizer, né? Também intui, né? Ou mostra matematicamente, a partir de dados operacionais, de que existe uma grande influência da composição petrográfica do carvão na resistência do coque. essa figura aqui mostra o seguinte, que não é só a questão da quantidade de inértices que o carbão tem, né? É importante também, né? Verificar o perfil dessa distribuição ao longo das frações granulométricas do carbão. Então, aqui, a gente tem o teor de inerte para cada uma dessas frações aqui, para a quantidade de carbão retida em cada uma dessas frações, de 0 a 12,50. Então, o que que a gente vê? Que esses perfis, eles são bem diferentes, né? Mas uma coisa é mais ou menos evidente, a fração grossa dos carbões tende a acumular mais inertes, tende a apresentar mais inertes do que as frações finas. Ou seja, a parte reativa dos carbões, de uma forma geral, está mais nas frações finas, e a parte inerte dos carbões, ela tende a ser maior das frações grossas, o que é um problema. para quem quer inertes, se tiver na mistura, abaixo de um milímetro e meio. Então, alguns carbões apresentam níveis de inerte bem mais altos do que outros, né? Outros carbões apresentam níveis mais baixos e uma distribuição um pouco mais, digamos assim, flat, né? Uma homogeneidade maior de distribuição desse inerte ao longo das frações, né? Então, quanto mais baixa for essa curva, maior essa tendência, né? Porque mostra que, além do menor teor de inerte que o carbão tem, ele ainda fica mais bem distribuído, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Um carbão australiano que tem mais de 50% de inerte na fração acima de 12,50, né? E na fração de fundo, né? Em torno de 30%, é um carbão de inerte alto, né? Aqui, a maioria dos carbões ficam posicionados aqui nessa região, entre 30 e 40% de inerte nas frações mais grosseiras, né? Uma diminuição significativa aqui, de inerte para as frações mais finas. E aqui eu tracei essa vertical aqui em 1,41, que é a peneira mais próxima do 1,50, para a gente ter uma referência, né? Então, isso aqui, essa situação, ela dificulta bastante a solução do problema da quantidade de inerte grossos na mistura de carbão, né? esse trabalho aqui, o Guilherme, o Guilherme da Guerdau publicou em 2011 ainda, estava começando a carreira ali, junto com o pessoal da UFOP, a partir de uma mistura operacional da Guerdau, né? esse trabalho foi publicado no seminário da BM em 2011, né? A mistura era essa aqui, 25% de alto volátil, mais 45% de médio, mais 12% de baixo, 11% de soft, 7% de coque de petróleo, quer dizer, era uma mistura que não tinha tanto inerte assim, né? Hoje, por exemplo, a Guerdau consome 30% de coque de petróleo, quer dizer, teve que evoluir muito nesse conhecimento para chegar nesse nível, mas o que que essa mistura mostrou, né? A partir dessa mistura foram feitas várias caracterizações por fração granulométrica nessas frações aqui, após britada a mistura, né? E o que é importante para a gente aqui é que também foi feita a caracterização petrográfica, né? E a caracterização petrográfica mostrou exatamente aquele problema do gráfico anterior, né? Você tem os carvões componentes da mistura, né? Com mais ou menos inertes, mas em termos de concentração de inertes, eles ficam mais concentrados aqui de 35% a 40% nas frações acima de 1,40. Ou seja, para nós aqui, vamos interpretar como acima de 1,5 milímetros, né? Então, mesmo após britado, O carvão ainda apresenta uma quantidade bastante grande de inertes acima de 1,50. Então, as concentrações de inertes nas frações acima de 1,50 são altas, em torno de 35 a 40, como eu falei, né? E, como a proporção da fração acima de 1,41, no caso, é cerca de 35%, a gente pode inferir que nessa fração grossa da mistura, cerca de 13% de inertes tem tamanho acima de 1,50 milímetros. A gente lembrar lá do primeiro gráfico do site, né? A gente vê lá que ele fez testes com 3%, né? Então, a gente está falando que numa mistura industrial, né? Naquela época, cerca de 13% dos inertes tinham um tamanho acima de 1,50, com potencial de gerar trinca no coque, né? Essa aqui é a distribuição dos inertes, né? Por fração granulométrica. A gente vê aqui que, acima de 4 milímetros, 40%, acima de 1,40, cerca de 35, né? E uma concentração bem mais baixa nas frações mais finas, né? Bom, vamos andar um pouco mais rápido. Então, o que que o teste mostrou, né? 3% das partículas estão acima de 1,5, né? No Japão, as usinas têm a britagem seletiva, Que é aquela britagem que permite que as frações mais grosseiras sejam britadas separadamente do restante da mistura, né? Aqui no Brasil, nenhuma usina tem essa tecnologia. Então, todo o carbono tem que ser britado. Então, quando se usa muito carvão com inerte alto, você tem que britar muito o carvão para que ele afete menos a resistência do cólico, né? Então, a britagem tem que ser intensiva, o que, no caso das usinas brasileiras, vai gerar também um excesso de finos, né? Porque o fato de você ter que britar o carvão com inerte alto, né? De forma intensiva, você também vai britar de forma intensiva as frações mais finas do carro, né? Por mais que você regule os britadores para britar mais ou menos, você vai acarretar isso também. Então, um dos problemas aqui no Brasil é exatamente essa concentração de finos abaixo de 0,150 nas misturas, né? Porque geram problemas de propriedade geológica dos carvões, geram poluição, né? E, além de tudo, também reduz a carga. Reduz a carga da bateria, né? A gente vai ver daqui a pouco. Bom, então, o que a gente pode considerar daí, né? Que fazendo a partir do estudo do site, né? E a partir de dados da escala industrial, né? A gente, ele fez esse gráfico aqui mostrando que o fato de ter conseguido reduzir o teor de NERT de cerca de 8% para 5%, ele ganhou aqui em qualidade de COC, né? Em torno de 2,5%. É, uma estimativa, né? Mas a gente pode dizer que para cada 1% de redução no teor de NERT, ele conseguiu 0,8% de aumento no DI. Isso não quer dizer que isso vai ser, vai ter o mesmo resultado em todo lugar, mas é uma boa indicação de que a redução, mesmo que não seja tão grande do teor de NERT na fração mais grossa, pode resultar numa melhoria da qualidade do COC. aí eu fiz algumas contas aqui, baseado nos resultados que a gente, que o Guilherme mostrou no trabalho dele, e fiz uma simulação colocando 30% do carvão de baixo inerte de Moçambique, né? Misturado com uma mistura original. Aí a conta daria o seguinte, 11,1% ao invés de 13,5% de partículas inérticas acima de 1,5 milímetro, tá? Então, o que que isso mostra, né? Nas mesmas condições, tá, de distribuição galométrica, considerando que o carbono teve a mesma distribuição galométrica, então, nas mesmas condições de hibridagem, nas mesmas condições de operação, houve uma, poderia haver uma redução de 2,4% na quantidade inércia, pelo simples fato de que o carbono de baixa inerte tem menos inerte e tem menos inerte na fração grossa, né? Então, isso poderia acarretar, né? Numa estimativa bastante otimista, Um aumento no DI, quase 2%, ou poderia também se optar pela elevação de carbono de alto inerte na mistura, né? Para voltar para o patamar de 3,5% e reduzir o custo do core. Então, esse é um exercício só, né? Um bom indicativo de que a gente tem que passar a atuar nessa questão do tamanho do inerte nas misturas, né? Isso pode trazer benefícios bastante significativos para a resistência do core. Bom, o outro efeito que eu queria dizer, né? Esse afinamento é que quanto mais fina é a mistura, menor é a densidade de carregamento. Então, aqui tem um gráfico originário da dozinha de Cubatão, né? Mostrando uma relação entre a carga por forno e a fração menor que 2,83. Então, quanto menor a fração, quanto maior a fração menor que 2,83, né? Aqui em torno de 80, 85%, menor a carga por forno. Então, esse excesso de habitagem necessário quando você tem muito inerte na mistura acaba prejudicando na produção. Bom, aí vamos falar agora da visão geral das fontes, né? Em função de tudo aquilo que eu falei no início sobre a formação das reservas, Os carvões têm diversas qualidades, né? Em termos químicos, que a gente vai ver aqui daqui a pouco também em termos de inertes e reativos, né? Por causa daquela dinâmica, né? Então, tem regiões onde a cinza é mais alta, tem regiões que o enxofre é mais alto ou mais baixo, né? A fluidez é um pouco mais alta aqui, por exemplo, na região aqui dos Estados Unidos, por exemplo, a fluidez é bem mais alta do que a região do Pacífico, Austrália, por exemplo, né? Índice de basicidade, então, assim, é uma diversidade muito grande também na qualidade do carvão, tanto química quanto reológica, né? E aqui, fui mais específico na questão da quantidade de inertes, né? mostrando o seguinte, como é que seria uma distribuição desses inertes ao redor do mundo, né? Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, considerando um banco de dados aí de cerca de 230 carvões, a gente pode dizer o seguinte, que o Canadá, por exemplo, os carvões disponíveis para o mercado do Canadá, eles têm uma média aqui em torno de 30% de inertes, né? Mas variando aqui de 23 a 40, então, o Canadá é a origem de carvões de teorias de inertes mais elevadas, né? Vamos ver, Austrália, Austrália tem uma gama de carvões incrível, né? Em termos de qualidade, né? E no caso específico dos inertes, você tem carvões na Austrália com 16, mas tem carvões com quase 60% de inertes. A média lá fica também em torno de 30, né? Moçambique, Moçambique, o DNA do carvão de Moçambique é de inertes baixos, então, todo o portfólio lá de carvões que são vendidos a partir de Moçambique tem o teor de inertes baixos. Uma outra origem de carvões de baixa e inertes também é a Nova Zelândia, aquele famoso western, né? O carvão com teor de inertes muito baixo, cerca de 3,5%. Uma outra origem de carvões de inertes baixos também é a Indonésia, não é muito famoso no mercado, mas tem um carvão que é produzido lá, que é muito consumido na Índia, que é o turro, que tem o teor de inertes bastante baixo. Outras origens, como a Colômbia, o teor de inertes é um pouco mais elevado, nos Estados Unidos também é uma origem de carvões de baixa e inerte, tem bastante marcas de carvão com inerte baixo, mas a variação também é significativa. A média fica em torno de 21, que é um parâmetro bom de inertes, de uma forma geral. mas é uma origem de carvões de inerte baixo, tem alguns, né? Então, assim, mas pela quantidade de carvão disponível para o mercado, o que a gente vê, que Austrália aqui, 130 milhões, total de 200 milhões em 2019, né? Australiano, o Canadá, que não tem carvão de inerte baixo, cerca de 33, os Estados Unidos em torno de 28. Então, quem quer inerte baixo, tem que procurar nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, em Moçambique, ou, se tiver alguma sorte, algum carvão da Austrália ou da Nova Zelândia, porque o nível de produção na Nova Zelândia e também na Indonésia não é dos mais altos, né? Fica aqui na faixa de 3 milhões, 2 milhões, né? Tá? Então, a distribuição de inércia, ela fica bem restrita, tá? A algumas origens, né? Basicamente, Estados Unidos e Moçambique, em função da disponibilidade, né? De carvão para o mercado. Aqui, a gente tem uma distribuição dos carvões metalúrgicos, né? Previsto para 2020, cerca de 28% de premium hardware que é aquele carvão que gera alto CSR, né? Acima de 66%, que a maior parte vem da Austrália, tá? Mas CSR alto não quer dizer necessariamente DI alto, né? Mas, de qualquer forma, uma boa parte desses carvões de qualidade estão concentrados na Austrália, que é o maior produtor e exportador de carvão. Bom, aí a gente vai passar para a parte referente aos experimentos, né? Tanto em escala piloto quanto em escala industrial, que foram feitos pela Vale, né? Ao longo desses últimos anos, para a gente corroborar essa questão da influência dos inertes, né? Então, esse primeiro teste aqui, ele foi feito na Austrália com dois carvões de baixa inerte de Moçambique, né? E, nesse primeiro estudo, né? Mostrando qual é o nível de absorção que um carvão de baixa inerte tem, comparado com o carvão de alta inerte de carvões de alto inerte, não, carvões premium australianos, na absorção de carvão de alto inerte, no caso aqui um carvão de PCI, tá? Com cerca de 45% de inertes. Bom, o que a gente percebe aqui, né? É que, no caso desse teste de Itamor-Micum, né? à medida que se incrementava o carvão de alto inerte, né? A resistência do coque foi caindo em ambos os casos, mas com uma taxa bem menos significativa para o carvão de alto inerte, né? Então, de baixo inerte, então, significa o seguinte, que aqui, o carvão de baixo inerte teve mais condição de carregar a mistura o alto inerte do carvão de PCI, do que o PLV australiano, que teve uma redução bem mais significativa, né? E aqui a mesma coisa, né? Mostrando que o Micum 10, né? Quanto maior, pior, também teve essa tendência, né? Carvão com baixo, de baixo inerte, tendendo a ter uma uma degradação menor, né? Por cisalhamento do que o carvão australiano, né? Que tem mais inertes, né? Então, a conclusão, né? O carvão de baixo inerte, ele demonstrou melhor capacidade de absorver as inertes, com menor piada de resistência, né? Especialmente para ter quantidades maiores de participação desse inerte, né? Esse teste aqui já foi com coque de petróleo, comparando o nível de absorção de um MV64, de baixo inerte, 14%, e um carvão Hangul de Queensland, né? Com inerte mais alto. Qual é a interação entre esses dois carvões e o coque verde de petróleo, né? A gente deveria esperar, O carvão de baixo inerte absorveu com muito mais eficiência, né? Com aumento de coque de petróleo até 30%, né? Enquanto o carvão de alto inerte, inclusive, nem chegou a fazer alguns outros testes, a participação foi menor, mas a degradação do CSR foi bem mais acentuada, né? Nessa mistura de coque de petróleo com carvão de alto inerte. Significa também que você, uma mistura, misturar carvão de alto inerte tipo Hangul com coque de petróleo não é uma boa interação, né? Você tem que fazer essa interação preferencialmente com carvões de inerte mais baixo, né? Isso para o CSR e para o Micum foi a mesma coisa, né? À medida que aumentava a participação do coque de petróleo, logicamente o Micum teve uma tendência de subir, mas em inclinação bem menor do que a do carvão Hangul, né? Então, aqui é mais uma prova, né? De que para o CSR também, né? Essa questão de da melhor condição de carvão de baixo inerte absorver inerte de outros carbões é significativa, né? Bom, esse outro teste, ele foi feito no DMT na Alemanha, o DMT é um laboratório bem famoso, né? Várias siderúrgicas da Europa e do resto do mundo usa o DMT para fazer estudos, né? Relacionados a carvão, eles têm um forno lá grande, né? de 600 quilos que eles usam para fazer esses testes. Então, lá foram testados carvão de Moçambique, né? Que apresentaram, né? Individuais, né? Testes individuais, né? 100%, resultados muito baixos de reatividade e muito altos de CSR, né? indicando, né? Que carvões com teores de inércio mais baixo também geram cox com reatividade muito baixa, né? Essa é uma característica de carvão daquela região lá de Moçambique, uma baixa reatividade e um alto CSR, né? Então, é mais uma prova de que existe uma relação bastante significativa do teor de inércio com a resistência quente, né? Aqui é uma preocupação, né? De quem usa carvão de baixa inércio, porque o carvão de baixa inércio, ele tende a ter uma pressão de parede mais alta, né? Porque o envelope plástico, a faixa plástica, né? Ela fica menos permeável a passagem dos gás, né? Então, tende a ter pressão mais alta, né? E esse teste, ele mediu, né? Ou colocou, né? Comparado com outros carvões que já tinham sido testados lá no DMT, mostrando o seguinte, que para carvões com um ranking próximo do carvão MLB, né? que foi testado lá, a pressão de parede ficou próxima ou até menor do que alguns outros carvões de mesmo ranking que foram testados, né? Então, mesmo para ser sendo um carbono de baixa inércio e de um ranking alto, né? Um carbono de 1,40 de reflectância, a pressão de parede ficou abaixo de 2 PSI, né? Que é interessante para quem usa carvões de alto ranking e de baixo inércio, né? Vão ter uma preocupação muito grande com relação a essa questão da pressão. Aqui já foi um teste que foi feito no CTF, né? Um estudo que foi feito no CTF, objetivo de verificar numa mistura, né? Operacional, né? Qual seria a tendência, né? De evolução do CSR com o incremento de participação de coque verde de petróleo e ao mesmo tempo incrementando a participação de carvão de baixa inércio, tá? Aqui, no caso, tirando outro carvão que não tem um inércio muito alto, a diferença é só de 5%, né? Um carvão americano, né? Mas o que o teste mostrou foi que à medida que se elevava a participação do coque de petróleo, juntamente com a elevação de participação dos carvões de inércio mais baixo, a tendência da reatividade foi de cair, né? Então, assim, não se espera do coque de petróleo, né? Em função da sua característica química, né? Que é um material com uma cinza muito baixa, né? E, consequentemente, muito pouco catalisador, né? Óxios básicos catalisadores da reação, o comportamento de degradação significativa da reatividade, né? Mas o que o teste mostrou é que essa substituição tendeu a aumentar bastante, né? O CSR do coque em função, tá? E essa redução, muito provavelmente, da quantidade de inércios petrográficos do carvão, né? Exatamente dito. Então, a tendência foi de redução do CRI e aumento do CSR, com essa modificação, né? corroborando também essa questão da redução de inércios levar a uma melhor resistência quente, né? Aí foi medido também, né? Aqui é uma preocupação essa questão do aumento de participação de material de carvão de baixa inércio. A contração do semicoque, a tendência da contração do semicoque foi de aumentar, né? com a aumenta da participação do coque verde, que a gente sabe que tem uma uma contração bastante boa, né? Em torno de 17%, uma boa parte dessa, esse ganho, né? A gente pode dizer assim, de contração foi em função do carvão de petróleo, mas não mostrou uma 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 tendência de redução da contração em função do uso do carvão de baixa inércio, né? Então, isso aí é uma um outro aspecto importante quando você vai ver a questão da segurança operacional das baterias de coque. Aqui é um teste industrial, né? Foi feito com misturas testadas lá no laboratório, que durou aí umas 15 semanas, mostrando, né? A tendência do CSE, né? Aqui durante o consumo desses carvões de baixa inércio, né? O CSE ficou mais ou menos na mesma faixa, houve uma degradação, apesar do aumento da participação do coque verde, principalmente aqui nessa semana, né? E no caso do DI, né? Essas misturas testadas na escala industrial, inclusive, mostraram uma tendência de melhoria nos resultados de resistência a frio, né? Então, houve um aumento no patamar do DI durante o consumo desses carvões de baixa inércio de forma mais intensiva na mistura, né? Mostrando que essa redução de inércio ocorrida em função da participação maior desses carvões de baixa inércio, né? Melhorou no aspecto, na questão, né? Da resistência a frio. do coque. É bem indesível aqui a mudança de patamar, né? Bom, aí a gente vai para as conclusões. Bom, a teoria, ela indica, né? Que os inertes contidos nos carvões são deletérinos, né? Quando em excesso para a qualidade do coque. Tanto para a resistência a frio, em função da nucleação das trincas, né? É... A partir de partículas maiores, né? de 1,5 milímetro. Quanto na resistência a quente, devido à derivação para texturas de grau de anisotropia mais baixo, né? Ou seja, esses inertes gerando texturas mais isotrópicas, né? Mais reativas ao CO2. Então, vários testes em escala piloto e na escala industrial eles mostram, né? Que é... Desculpa. A obtenção do coque de boa resistência a fria e a quente, a partir de carvões de baixa inerte que eram esperadas a partir de testes de laboratório, elas são confirmadas nas escalas físicas, né? Tanto na escala piloto quanto na escala industrial. É... Também foi possível, né? A gente mostrar que uma mitigação parcial pode ser feita, né? Quando... Nesse acesso de material acima de 1,5 milímetro, de inerte acima de 1,5 milímetro, né? Na mistura quando você usa um carvão de baixo inerte porque além do mais baixo inerte ele também tem uma distribuição de inertes mais frete, né? Mais homogênea ao longo das frações. Ou seja, mesmo aquelas partículas acima de 1,5 milímetro tem menos teor de inerte do que as de carvões de inertes um pouco mais alta, né? Como a gente pôde ver aí na parte da revisão, né? Então, essa distribuição mais homogênea ela também permite entre outras coisas, né? Que você brite menos esses carvões com a distribuição mais homogênea, né? O que permite que você não perca tanto em termos de densidade de carga porque já foram feitos testes em escala industrial eu participei na época militava na siderurgia que não britar alguns carvões americanos tá certo? Com alta participação sem prejuízo para a qualidade do COC tá? Principalmente o DRAN index, né? Ou seja, tem carvões que dependendo da distribuição desses inércios eles podem não necessariamente precisam ser britados tá? E com relação à disponibilidade, né? é aquilo que a gente viu a distribuição de carvões de baixo inércios ela não é tão disseminada, né? De carvões de uma maneira geral né? Mas existem fontes que tem disponibilidade desse carvão, né? Principalmente Moçambique e Estados Unidos a Nova Zelândia e a Indonésia aí com uma disponibilidade um pouco mais baixa, tá? mas existem essas disponibilidades Eu acho que assim o que a gente pode tirar desse dessa conversa, né? Desse monólogo é que uma questão que a gente sempre vê, né? Na siderurgia quando vai fazer misturas de carvão é medir a quantidade de inertes ou de reativos que a mistura vai ter mas o foco eu acho que tem que ser a partir de agora, né? Pra quem ainda não estudou essa questão é ver como esses inertes estão distribuídos porque se eles estiverem distribuídos de forma heterogênea ou seja com mais quantidade nas frações grossas mesmo após a habitagem isso prejudica a qualidade do coque então pode-se haver ganhos de qualidade ou redução de custo aí vai depender da opção, né? Se você tiver um melhor controle da quantidade de inertes que você tem nas frações mais grossas da mistura então é era isso aí que eu tinha pra apresentar e espero que tenha contribuído de alguma forma aí pra que a gente evolua nessa questão aí de melhor controle da qualidade do coque produzido Deu aí uma hora? Deu deu uma hora travado professor Estou controlando bem É O professor tem um só teve uma pergunta do Humberto Humberto se você quiser fazer pra ele oralmente já te responder que só teve a sua pergunta você pode ficar disponível pode fazer ou então o senhor olha aqui no chat professor deixa eu sair E aí você já pode responder pra ele deixa eu ver se ele tá online Ele tá online ele acabou de falar Humberto se você quiser ligar o seu microfone e fazer a pergunta pode fazer tá Ah o microfone dele não está funcionando Ah tá Então lê a pergunta pra mim É correto dizer carbonização não seria processo de fossilização no caso das florestas soterradas e coquificação no caso de tratamento térmico do carvão mineral O metamorfismo que o carvão sofreu ao longo desses milhões de anos inclui também temperatura É pressão e temperatura né Então não é que houve uma uma queima mas houve uma tendência de concentração de carbono tá certo em função de pressão temperatura e tempo né ao longo da formação dessas reservas de carvão tá Então é uma carbonificação acho que seria uma palavra melhor né foi aumentando o teor de carbono com perda de voláteis e com perda de umidade né a partir dessas estruturas vegetais tá é mais ou menos isso Legal professor essa é a única pergunta que teve ele tá te agradecendo e obrigado pela explicação Nós tivemos um pico aí de 71 pessoas assistindo né 50% maior é foi bom pro dia de hoje foi bom pro pessoal de feriado né foi ótimo foi ótimo graças a Deus foi muito bom muito bem obrigado agradeço agradeço viu o professor Silvio por por estar colaborando com a BM no dia de hoje tá foi muito bom pra todo mundo aí eu peço pra que todo mundo preencha por favor o link que eu enviei por e-mail de pesquisa de satisfação e ainda hoje vou estar enviando a apresentação do professor mas a gravação desse webinar tá bom aí agora vou passar a palavra pro Leal pra ele tá fechando aqui o seu webinar muito obrigada tá eu que agradeço aí a oportunidade viu Carina aguardo o seu curso online não vamos fazer eu vou combinar com meu meus colegas aí pra gente fazer um curso bastante bom legal obrigada obrigado você Paranha parabéns também eu te cumprimento pela sua palestra aí eu acho que foi foi muito boa a gente que conviveu juntos e convivia com esse problema de carvão não chegou carvão a gente começa a entender a importância dos inertes aqui nessa mistura e considerando que o custo do gusa mais de 40% do custo do gusa vem do carvão a importância cada dia mais a importância da gente ter uma mistura bastante balanceada pra manter a produtividade do forno né a gente tem um copo e rente aí mais baixo e ter uma produtividade alta então eu acho que esse é um tema que a gente tem que estar sempre viu Karina isso aí é um tema que a gente tem que estar sempre puxando buscando informações porque é um custo que impacta diretamente no custo da produção de aço de aço não sem dúvida o Léo inclusive o pessoal das usinas tem que estar atento é pra essa questão a gente aqui no Brasil infelizmente não tem a tecnologia que os japoneses tem né porque os japoneses tem lá a breitagem seletiva tem o CMC né que é o controlador de umidade do carvão tem o CDQ né que também melhora bastante a qualidade do cópia não tem o choque térmico da pagamento a UNI né então a gente tem que trabalhar com o conhecimento que a gente tem dos carbões propriamente então essa abordagem sobre a quantidade de inércios grossos né a gente tem que passar a ter pra tentar ganhar alguma coisa nessa questão né já que a gente não consegue implantar sistemas mais apropriados né de breitagem seletiva por exemplo a gente trabalhar nas misturas acho que é talvez seja uma alternativa pra gente conseguir melhorar a qualidade do coque e ao mesmo tempo conseguir redução de custo né como muitos tem usando o professor o professor o Matheus Nunes ele tá pedindo pra você indicar mais assuntos relevantes nessa área para pesquisa ah tá tá você vai me passar depois todas essas suas perguntas ou eu tenho acesso aqui de alguma forma não não eu vou te passar ah então tá mas vem com um e-mail das pessoas você vai me passar e eu passo pra todo mundo tá bom não tá pois é mas você vai passar tá ok eu retorno pra você então é é o que eu tô falando né respondendo o Matheus né isso essa questão do conhecimento do carvão ela é bem importante porque a gente tem que começar a aprofundar um pouco mais né não só vendo grandes números não tem o adnet a gente tem que estudar um pouco melhor isso né então eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar daqui pra frente né sem dúvida também acho que também parabéns aí mais uma vez obrigado pela atenção com a com a B&M aí eu acho que foi muito importante e agradeço a Carina também muito obrigado Carina agradeço também ao Bruno né o Bruno que é um incentivador da participação nesses webinars é com certeza o Bruno muito importante o Bruno eu falei pra ele ó depois do Leal acho que o presidente lá da da B&M vai ser você viu cara que você é um cara que tem futuro que incrementa muito a B&M ele tem futuro viu tem futuro né tá comprando ele direitinho é isso aí então obrigado um abraço pra vocês obrigado tchau tchau